Foi no ano de 2003, onde o nome da nossa banda era Twister, que era o nome de um furacão, que era um filme, não sei se vocês lembram, fez um filme de sucesso, a gente colocou o nome da nossa banda por causa desse filme. E a gente estava vendo um grande sucesso, reconhecendo, realizando um sonho de infância de artista. Gente, me perdoe a minha voz, que eu tomei imperando a silêncio da rede. Fui curado em nome de Jesus? E no áudio de sucesso, onde até um dia, quando encontrei com meus primos titãos em Charlotte, um dia, numa premiação, da mesma forma como o pastor recebeu uma grande premiação com um homem que faz a diferença, que cuida de vidas, lá na prefeitura de São Paulo, tive o privilégio de Deus, de poder ser um canal desse convite, dessa bênção, do reconhecimento desse cara fantástico que é o pastor Jonas. Um dia a gente estava num reconhecimento, não sei se não vou lembrar, chama-me que longe. Prêmios Nick. Galera, a gente deve lembrar, né? Prêmios Nick. A gente foi premiado nesse negócio, e o Twister foi lá. E no final, aliás, a gente estava ali cantando, a gente fez o show ali, e estava tudo que você imaginar de artista na sua frente, nem vocês aqui, imagina. Aqueles artistas que eu vim inteira para o Senhor Jonas. Você via ali na frente, tia Mirana, falando, cara, que legal, o trabalho de vocês. Então, Deus foi muito bom. E realizou um sonho na minha vida. E ali, saindo daquela premiação, o Chororó, meu primo, olhou para mim e falou, Gilson, acho muito legal, porque você nunca usou o nosso nome para se fazer, fazer o seu nome, falar, ah, é o primo do Chororó. Não, você foi, lutou, conseguiu aí um espaço. Então, tenho muito orgulho disso daí. E essa história, e tantas outras histórias de bastidores, se tornou um livro. Que se chama, Depois do Furacão, Reconstrua Suas Emoções. E o que eu falo nesse livro, gente? Porque um dia passou. Como toda, um monte de banda que vem, estoura e depois passa. No ano de 2004, fechou a gratadora, cada um foi para o seu lado. Eu já era casado, já tinha o meu primeiro filho, que é o Miguel. Casado com uma mulher maravilhosa, que foi a mulher que me ganhou para Jesus. Ela me ganhou para... Jesus me ganhou para ela. Eu sempre falo isso, ela foi maravilhosa. E, gente, o que aconteceu? Nessa época, Deus foi tão maravilhoso. Que, quando eu achava que eu já tinha aceitado a Jesus através da vida dela. Eu gostava demais de estar na igreja, quando tivesse uma oportunidade como essa. Gente, isso é um salve de alegria do meu coração. Que era poder louvar, poder exercer o dom que Deus me deu na igreja. E não para me aparecer, não para mostrar que é o artista, não. Porque eu sentia a presença do Espírito Santo em mim. E era muito bom poder ministrar essa adoração para as pessoas. Só que, detalhe, eu tinha um contrato com uma gravadora que me impedia de fazer qualquer coisa que não fosse a banda. Ou seja, se eles soubessem que eu tivesse cantado na igreja ou qualquer evento, eu ia quebrar o contrato e ia ter que pagar uma multa para eles. Mas, Deus tem os caminhos dele. No ano de 2003 para 2004, eu junto com a minha esposa orando. Falando, amor, gostaria muito de ter liberdade, sabe? Se eu quiser adorar a Deus, se eu quiser cantar, se eu quiser pregar, se eu quiser fazer alguma coisa, mas ter liberdade. Cuidado com a sua oração, porque Deus ouve. Deus ouve a tua oração. Olha para a pessoa do seu lado, por favor, me ajuda aí. Fala, cuidado com a sua oração, porque Deus ouve. E ele responde. Meu irmão, o Jejo ando orando junto com a minha esposa. A resposta vem em menos de 30 dias daquela campanha junto com ela. A gente estava, sabe, pensa, no margem do sucesso, em todos os programas de televisão, em todos os palcos, os maiores shows que existem no Brasil, a gente participando. E do nada, sabe o do nada de Deus? A gente recebe uma notícia de que aquela gravadora que a gente tinha no contrato, né, ela fechou. Pensa, uma multinacional recebe uma notícia de que fechou, faliu. E sendo assim, o contrato que a gente tinha, as obrigações foram quebradas. Então, eu não sei você, meu irmão, mas nesse momento, para mim, foi um momento de muita alegria. Porque eu vi a mão de Deus. Eu vi que Deus ouve nossas orações, sim. E você pode aplaudir a Jesus por isso? Para mim foi um grande milagre. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. A partir desse momento, eu e minha esposa já tinham meu filho maior. Que é o Miguel. E começamos aí a caminhar com Deus e fazer a vontade de Deus. Mas eu quero dizer para vocês. Estamos há 23 anos juntos. Na obra, 21 anos. Mas, como diz a Bíblia, nunca vi um justo, né? A Bíblia está bem moçona. Deus cuida. Você não vai... Deus não vai desamparar você. Toda decisão, toda... Todo preço que você precisa pagar, Deus é fiel e justo. Para fazer a parte dele, amém? Então, se de repente está boendo aí, porque você está pagando o preço, aguenta firme. Porque a resposta vai vir. Estamos há 21 anos, graças a Deus, trabalhando. Graças a Deus, Deus tem aberto portas. E uma das coisas é... Que eu falei com o pastor Jonas, né? Deus usou a vida dele aqui. É esse programa Canta Comigo, que tem sido uma bênção. E eu tenho sido, de verdade, sal e luz aqui naquele lugar. Ao lado de tantos artistas, tantos cantores, gente, o povo lá canta, viu? Meu Deus do céu. Gente, é um anjo cantando ali, outro ali. Eu falei, Jesus, você não é batata, eu estou sabendo. E eu fico feliz de ver, sabe? O agir de Deus. E eu gostaria de profetizar isso na sua vida. Se você está passando por um momento muito difícil, Se, de repente, você tem um familiar que está lutando, que é adicto, Que você não desista. Pode demorar. Tem coisas, gente, que demoram pra mim 23 anos. Tem muita gente que não tem nem essa idade. Mas eu não desisti. Coisas como ver o meu cunhado Danilo, né? Aqui na frente, dia que eu vim aqui louvando, adorando. A semente foi plantada. Eu sou também capelão formado. Nos Estados Unidos. E eu tenho o privilégio de entrar dentro de hospitais. Assim como um pastor. De presídios. E sempre sim, gente. Com um violãozinho. Poder ministrar um enfermo. Um detento. E isso pra mim vale muito mais do que, de repente, cantar pra centenas de milhares de pessoas. Eu gostaria de deixar no seu coração isso. Essa mensagem. De que o Senhor é o nosso pastor. E nada vai faltar. Amém? E a palavra de Deus diz que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Não tenha medo. Porque estará contigo. Amém? Deus certa vez olhou pra... Enviou uma mensagem pra Josué. E eu guardo isso. Carrado no meu coração. Ele falou pra Josué. Ser forte e corajoso. Amém? Eu sou contigo. Você pode, por favor, preparar o seu melhor sorriso aí. Olhar pro lado. Olhe uma pessoa e fala assim. Forte e corajoso. Porque Deus é contigo. Por favor. Ser forte e corajoso. Deus é contigo. Vai dar tudo certo. É só uma questão de tempo. Amém? Vamos louvar o Senhor e dizer... Tá chorando porque... Se você tem um Deus. Que cuida de você. E Ele fez a promessa e Ele vai cumprir na sua vida. Amém? E quem vai se alegrar com a promessa cumprida na vida do Senhor? E quem vai se alegrar com a promessa cumprida na vida do Senhor?